E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Bem, estamos no canal da Pineapple e vamos fazer reação aí, vocês estão querendo, minha cabeça que não fiz reação ainda, gente, pelo amor de Deus, tem um pingo de compreensão, às vezes não dá pra fazer tudo na hora, entendeu? Posso te garantir que eu e provavelmente todos os canais de reação, a gente dá o nosso melhor aqui pra fazer os vídeos o mais rápido possível, mas nem sempre dá pra fazer exatamente na mesma hora que a música saiu, beleza? Estamos no canal da Pineapple e isso não é saudável também, essa cobrança, essa pressão enlouquecida, por mais que a intenção seja boa, não é saudável, então vamos com calma Estamos no canal da Pineapple e vamos fazer reação aí, nós no topo, a Miri, produção Dereck Cabreira Play! Foi, tô ouvindo vocês falarem muito bem Tá gostei E aí Vixe Maria É Ufa! Muito bem O que é isso? Maluco Uau O que é isso? O que é isso? Olha esse beat Olha esse beat Cê vai lá e nada se compara Cê é pra comparar, faz isso na luz Não menos que isso já que não faz jus Que eu vim por minha arte num nível parte 1 Babilão Pai Luz Ou se ficasse possível ser mais Clássico nível Dekai No nível da rima, sofri nível cima Funcionasse pro nível Jedi Ei Ei Calma Não 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 Olha isso Olha Fui em pose desde 2000 e todos Amazzo mesmo e eu não faço menos Que essa cima de uma única sílopa Cacila vai, nessa bola pula e vacila pra Vê que não sai um pula e vai se lascar Fica em choque que vem, missão É isso num toque no Invencível Outra carreira de engraçadinho Vai ser mais curta que o coque do Ben Diesel Que eu tô macena toda de uma só vez Sem precisa de um segundo gole Sou mano que fala de amor Mas pra qualquer um que achar que eu tô bunda mole Saiba que eu nunca fui afim de treta Mas ser pipoca não é pra mim de meta Não vim de besta Eu no jogo, já são 20 sextas Comemora esse fim de festa Os seus podres Começa de roupa branca Chega no fim de preta Se me subestimar esses emocionados Ficar de indireta Não vou aceitar um piutaco Foda-se dos li foda pros li fracos Não preciso desenhar seus fatos Gritam, se cê for checai o status Te prova que pode me pôr onde esteja John Bahim com bem, cai o baco Cê vai ver o quebrou tudo Porque eu também quebro tudo e mil cacos Que eu tenho axé No meu calo ninguém trisca Se ilude no meu sorriso, calo dentista Nessa deixa o que? Só cantar de calo sem crista Desse jeito que falo nem cisca O beat voltou como tava no começo Meu slow, meu sals Ei, ei, ei Eu ponho Teu sonho Nossa Que absurdo Acabou com tudo Meu caso Meu slow, meu sals Eu ponho Teu sonho Nossa Só palmas, meu querido Caboclo todo Sinou, mostrou Como é que se faz Nesta porra Produzido e gravado em 2019 Nós no topo É a energia que traz O melhor da minha rima Para a cena Disse ele aí Vou deixar um parabéns Pra todo mundo Que tá na descrição Vou falar uma coisa Seguinte Essa letra aqui Não só a letra, tá? Porque o videoclipe É tão bem feito É tão bonito de assistir Sabe? Focado nele Aí em vários lugares Diferentes E a maneira que construíram Que eu quero assistir de novo Primeiro pra ver o videoclipe de novo E focar no videoclipe de novo Mas a letra Tem que ouvir Não é mais uma vez É no mínimo Umas dez Entendeu? Pra pegar tudo Porque é uma letra muito ampla Com muita técnica Muita, muita, muita técnica E principalmente Muito conteúdo Entendeu? Então tem que ouvir Várias e várias vezes A Pai Neapol deixou aí na descrição Nos comentários Tem a letra aí fixada Então eu acho isso muito massa Porque uma música dessa aqui É a letra É a mensagem Então nada mais justo Do que a gente prestar atenção Nessa letra E acompanhar ela inteirinha Pra absorver o máximo possível Eu acho que tudo A gente nunca consegue absorver Porque tem muita coisa Que o artista escreve Que é algo muito particular Entendeu? Às vezes a gente nem pega A gente nem sabe Mas assim Dá pra pegar muita coisa Foi uma bicuda Um soco na cara Um tapa na cara Da boca do estômago Essa letra aí Entendeu? Um belo de um salve Meu anjo Mas isso foi um salve Isso foi uma aula Entendeu? Aprenda Senta e aprenda Como se faz Temos técnicas Flow Conteúdo E tudo que você pode imaginar Malpouco Entendeu? É isso que eu tenho pra dizer O beat é cabuloso Sensacional A mudança que o beat tem É muito clara Muito forte No começo ele tá bem mais dançante Depois a música fica bem mais agressiva Mas ele tem um flow muito agressivo A música é uma música muito agressiva Não se deixe enganar por esse beat dançante Que se você parar pra reparar Nas linhas você vai falar Querido, abaixa Porque é zica Mas ele é muito dançante E o flowzinho ali daquele refrão Que ele veio repetindo Cara, o que é isso? Que flow é esse? Nanã Nanã Meu Deus do céu E aí depois no meio muda E fica bem mais sinistro o beat E pra fechar Volta naquela parte dançante A música tem 5 minutos O que pros padrões das músicas de hoje em dia As músicas estão cada vez mais curtas Entendeu? As músicas tem 2, 2 minutos e meio E não tô falando que isso tá errado Entendeu? Cada um faz o tanto de tempo que quiser Mas 5 minutos é bastante tempo Só que a música é tão boa A letra é tão boa O flow dele é tão bom Ele vai mudando tanto A maneira de cantar E as técnicas e tudo Que você não vê Eu pelo menos não vi passar A sensação foi que tipo Foi assim 1 minuto e meio Porque te prende Entendeu? O flow O beat As mudanças E os salves E os tombos E tudo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau